Uhul! Eu adoro ser o Spiderman! E eu estou aqui! Senhor, coloque por favor uma roupa, seu bosta! Venom! Minha aranha! Meu Deus do céu! Corre Venom! Corre! 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 Corre Venom! Mas peraí, eu tô pulado também! Pega o Fusca! Pega o Fusca! Pega o Fusca! Pega o Fusca! Dá uma fuga! Corre Venom! Corre Venom! É a periga! É a periga! Pula, pula! Aaaaaaah! Pega o meu fuso! Calma, Venom! Eu vim de quebrar minha bunda! Nossa senhora! Venom, eu tô doente! Onde é que você tá, Venom? Eu acabei sofrendo um acidente! Eu preciso da Pantizer! Ai droga, ele sofreu um acidente! Ele vai precisar da vacina Pantizer! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, 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 ai! Galera, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai acabar aplicando uma super injeção no nosso amigo Venom-Ninho Extreme! Vai ser uma aventura super épica! Eu quero saber como que essa história vai se desenrolar! E como que esses dois super rivais vão acabar virando melhores amigos! E um vai salvar o outro aqui no GTA V! Bora acompanhar essa história até o final pra ver isso daí! Já vai largando o seu joinha, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Venom, Venom! Tô aqui! Aaaaaah! Eu tô aqui! Caiu muito fogo em mim, Homem-Aranha! Ai, droga, Venom! Acho que a única forma de eu te curar é aplicando a vacina pro Pfizer! Tá passada! Ainda tá muito cedo! Não é agora que você vai aplicar, fica no meu bumbum, tá ligado? Você já melhorou já, Venom? Eu tô noventa por cento! Uhuuu! Eba! Não vou precisar gastar minha vacina em você! Afinal, essa é a única dose da vacina que a gente tem e a gente tem que usar ela pra curar o coronga! O que é o coronga? Mas se a gente achar uma gatinha pra gente aplicar essa vacina! Mas pra que a gente vai aplicar essa vacina numa gatinha? Ah, porque garotas são lindas! Mas elas gostam de vacina? Eu acho que elas odeiam vacina! Aaaaaah! Mas, vem! Elas gostam de fazer várias aplicações de vacinas, principalmente aquelas que deixam doidona! Tô brincando! Aquelas que fazem harmonização artificial! Ah, é verdade! Elas ficam aplicando aquelas paradas na cara pra ficarem mais quadradas, né? Cara, de Minecraft! Falando em Minecraft, você já viu o nosso amigo Roblox que vive aqui no... Ah! Ah! Aaaaaah! Ah! Que que aconteceu? Ah! 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 Multiverso da loucura! Wooow! Tem uma floresta? Que que aconteceu? Não vai dar certo pra pegar um veículo, hein? É verdade, menino. A gente vai ter que ir andando, cara! Ou fazendo o poder do teleporte do Goku. Nossa, será que você tem super poder, Venom? Vamos ali pra estrada ali, ó 3, 2, 1 e play Uou Nossa, que incrível, Venom Nós chegamos na maior estrada do mundo do GTA Ah, isso, pronto Agora, ó, pra eu poder tomar uma vacina Eu teria que ficar pior, sei lá, com uma explosão Ou sendo atropelado Ah, tomara que isso não exploda, minha aranha O que houve, Venom? Eu fui atropelado Ai, droga A sorte que eu tenho uma vacina bem aqui na montanha O carro passou no meu pé, minha aranha Não, 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 não Toma a vacina, Venom Toma a vacina pra você melhorar Toma Toma Sai do carro, meu barulho Fui vacinado, meu aranha Eu acabei de receber a vacina Será que... Será que você vai transformar no anti-Venom Tudo junto em minúsculo? Não acredito Ai, peraí, dor de cabeça Nossa senhora, ele tá passando mal Ele tá passando mal, pessoal Ai, dor de cabeça Calma, Venom, calma, Venom Segunda dose, segunda dose, pronto Não, segunda dose, eu acho que algo tá acontecendo Oooooooooh Nossa, Venom, olha quem vocês virou Sabe o que eu tô parecendo aqui, o negócio? Ui, 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 ui Não, o que é isso? Aquele brancão dançando no Tik Tok Eu tô com vontade de atravessar a rua Ai, eu tô com vontade de atravessar a rua Ai, socorro, Barbie Eu sou a Barbicel Que isso? É a do meu carro Bom, a gente vai pra nada, né, se eu entrar Escuta só, presta atenção, ó Vai Uuuu Aaaaaaah Tô bandida Aaaaaaah Nossa senhora Aaaaaaah Aaaaaah Nossa senhora Venom, toma aí, eu vou tirar aí Ai, galera, esse vídeo tá muita loucura, mano Aqui, pronto Agora eu tô sem seríngio, Venom É melhor a gente te levar pra um hospital, cara Tu tá passando muito mal, mano Eu tenho que contar ou não Peraí, peraí, vida, uma vontade louca de dançar, ó Minha aranha, ó De dançar? Aqui, ó Mas que música? Ah, ah, ah Eu dançava, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei o meu Uooooooou É a música de outro, não tem a grande J aí Vou te mostrar um sonzão bolado Essa música aqui é só pros solitários, é o rap dos solitários, hein, mano Man, dá pra mim Beleza, Venom Bom, agora que nós já sofremos por amor É melhor nós irmos para o interior Lá de Loi Santos procurar um médico Super capaz de te curar, cara Porque você tá muito feio, bro Será que eu tô feio, bro? Ei, bro, você não é gangsta, bro Como é que você vai... Você não tem moral alguma pra parar o carro Que veio, ó Para Sabe aí, sabe aí Cadê você? Aqui, ó É a rover do caveirinha É a hand rover do Evoque Vambora, sabe aí, maluco Essa aqui é a Evoque do Paulinho, louco Mas você não Marca aí Marca aí, mano Marca aí, mano Aí, ó Marca outro lugar Aí, Venom Nós estamos no submundo, mano Tá aí, bro Parece que aqui na Hillman a gente vai encontrar a cura A cura? Qual que é a cura? A cura para os seus problemas, Venom É nada mais ou menos do que uma dose de Coronavac Eu estou... Coronavac? Mas essa não é a vacina do presidente? Exatamente Na verdade Não, eu já sei A cloro Cloroquina Essa é a verdadeira cura, Venom Não, acho que não dá certo ficar falando isso não, Homem-Aranha Por que não? É a antivacina, é isso É nada Cloroquina Essas vacinas não servem de nada Negócio bom mesmo é a cloroquina, cara E usar a máscara também Vamos parar de usar essas máscaras de Homem-Aranha Não, não, deixa tudo isso Não faz sentido, cara Bora pegar aqui, então Aqui dentro está cheio de cloroquina Entra aqui na banheira de cloroquina, Venom Entra aí, Venom Na banheira de cloroquina Aí, ó Isso aí, tá ok? Aí, ó A cloroquina ajuda você a melhorar, tá ok? Do antivírus Galera, para quem não sabe A cloroquina ajuda a curar o simbionte do Venom Que está infectado com o antivenom Galera, então vai ser muito louco Hã? Venom? O que é isso? O Venom virou o Barney? Venom Olha, amiguinho, você quer dançar? Um, dois, três Sou o papo vitário dos dinossauros Que isso? Quero dançar com você Privatizar a minha dança Nossa senhora Não estou acreditando que O Venom acabou se transformando no Barney, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês curtiram, deixe seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima Fui!